Música Oi oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa e hoje eu vos trago uma pequena review do Silvanus Pra vocês saberem o que esperar dele no PetBR Que vai ser a mesma coisa, talvez ele venha com um nerfzinho Que eu acredito que vai acontecer e depois eu vou explicar pra vocês porque Mas é uma review rapidinha pra vocês que estão curiosos e que não jogam mais no NA e tudo bem Ok, então eu joguei um pouco com ele e eu fiz uma listinha de coisas que eu vi De dicas e como usar ele melhor e eu vou deixar essa gameplay no fundo pra vocês Com uns momentos legais e eu espero que vocês gostem Primeira coisa, você pode manter, isso não é dito na descrição da skill Mas você pode manter 3 flores ativas ao mesmo tempo A flor é a primeira skill dele Ok, é que te dá a regeneração de mana e tudo mais Então você pode manter 3 ativas e a melhor coisa que você pode fazer é deixar uma flor pro mid Antes de você ir fazer o blue Você deixa uma flor pro mid pra ele ter mais mana Tem um clipzinho que eu acho que é capaz de passar disso Outra coisa, não vale a pena você upar a ult dele Além do nível 5 antes de você fechar todas as outras skills Tem gente que vai discordar disso, mas eu acho que o dano não vale a pena E você não reduz cooldown por upar a ult Então eu acho que as outras skills ganham muito mais sendo upadas antes da ult Você pega só o nível 1 dela e depois você upa todas as outras e depois você fecha a ult A ult também não dá dano em minion E outra coisa sobre as flores é que não adianta você colocar duas juntas O mp5 e o buff delas não vai aumentar Então só uma florzinha tá bom Pra fazer ele solo Sim, é viável porque eu acho que ele tá um pouquinho up Pra fazer ele solo A sua cura é o melhor clear wave que você tem E o sustain dele é muito, muito, muito bom O dano também é bem razoável Então o sustain é muito bom, dano razoável Ele é um solo viável, pelo menos até o nerf E se você quiser saber melhor como fazer isso Vou linkar o vídeo do drybear pra vocês O único problema que eu vi Que se não eu apostaria que ele seria um top pick na liga Mas ele não tem dash Então talvez ele não seja um top pick Tipo o pick ou bun da liga Mas mesmo assim ele é muito bom E o sustain dele é muito bom Você aguenta facilmente 6, 8 minutos na lane Sem ter que voltar pra base Se você fizer bom uso da cura e da flor Sobre o problema de dash É que o rotate dele é mais lento do que o emir Porque ele é mais lento do que o emir Então o blink acaba sendo necessário E você acaba ficando com 2 actives fixos Que é blink e hog Mas não se pode ter tudo, né? Se ele tivesse dash ele ia ser bem, bem, bem OP Então não se pode ter tudo E a terceira skill dele Pra quem curtiu muito a aracne Gostava da aracne antiga É a terceira skill da aracne Só que aquele pull é muito lento Então vale a pena você dar o root primeiro Você usa a sua primeira skill E depois você puxa É melhor E esse pull dele De você agarrar uma pessoa e trazer pra perto de você É um ótimo counter de lock Porque o lock ulta em alguém Você dá um root e puxa Ou então só puxa se você conseguir acertar Ele é um bom counter de lock Os ataques básicos em área dele São muito bons pra drenar a vida de midcamp O que acaba balanceando um pouquinho Essa rotação dele ser meio ruim E as flores dele Funcionam como wards passivos Você fica de olho nas flores que você colocou no mapa E se alguma desaparecer E você não colocou uma quarta flor Tem alguém ali Então acaba funcionando como um ward passivo Que nem as colmeias em as domes em cab E os antigos alvinhos da aracne Sobre a terceira skill dele de novo Desculpa que também é bagunçadinha a ordem galera Sobre a terceira skill dele de novo Ela te dá buff de proteção física E proteção mágica E no último nível Que você vai upar lá pelo nível 9 Você já vai terminar de upar a terceira skill Se você seguiu o que eu tô falando A segunda skill Desculpa A cura Ele te dá 25 Medical Protection E 25 Physical Protection E o item soberania Te dá 20 de cada Então você não precisa daquele item O que faz dele um tanque muito bom E logo desde o começo do jogo Você vai ter um soberania natural E ele é muito bom por conta disso Você sempre deve ter uma florzinha por perto Pra te dar mana de volta Porque sim, você usa bastante mana Mas você recupera muito com aquela flor Então ele não tem muitos problemas de mana Se você souber usar a flor E eu acho que vai ter nerf Eu acho que eles vão dar uma nerfadinha no sustain dele Porque tá muito superior A, sei lá, você ter uma afrodite na lane Você cura e você dá mais mana do que uma afrodite daria Então eu acho que o sustain dele tá OP Eu acho que eles vão dar uma nerfadinha nisso E tinha muita gente reclamando do dano Que ele tava dando bastante dano Eu acho que não vai sofrer nerf no dano Porque você tem o Ymir que dá uma quantidade razoável de dano A Atena com a terceira skill dela Que dá uma quantidade razoável de dano Então eu acho que o nerf Se eu fosse apostar Seria só no sustain Bom pessoal É isso Os pontos que eu tinha pra expor pra vocês Eu vou deixar mais um pouquinho da gameplay Principalmente das TFs Pra vocês verem O que eu consegui descobrir até agora O jeito que ele funciona melhor Nas quatro partidas que eu joguei com ele E eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Deixem um comentário dizendo o que vocês acharam Se vocês concordam comigo Se vocês discordam E é isso Eu espero que vocês se divirtam Tanto quanto eu tô me divertindo com esse deus novo Tchau, tchau 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 Tchau